Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e para o conteúdo de hoje, resposta oficial da Riot para skin de R$ 1.400, polêmica, mais revolta e repercussão na comunidade e tirar dúvidas dos prêmios grátis. Espero que o vídeo seja do agrado de todos, se for o caso, agradeço se você puder deixar um like e se inscrever aqui no canal do Notchling Games. O vídeo foi um pedido dos inscritos pelo posicionamento oficial da Riot acerca da skin da Ari e eu estou trazendo aqui para vocês, belezinha? O novo ícone tib do Lee Sin está na caixa de Ionia e o do Scarlet ficou na caixa de Runeterra. A loja de Essências Azuis vai sair do LoL no dia 19 de junho. O evento de 5 anos do TFT demorou, mas chegou no cliente. É só você ir em TFT depois festa de 5 anos que está lá para você formar todas as recompensas grátis. Todo dia diferente que você logar no cliente, clique na parte de login diário para você pegar essas recompensas. Logando em 10 dias diferentes durante as 4 semanas do evento, você resgata todas essas recompensas. O skin Spotlight explicou que a Riot errou, dizendo que daria 7.600 laranja nesse passe. Na verdade, era bem menos, é só olhar no comparativo. Para comprar o passe ou as skins da Ari, é só clicar na tab do evento, depois você vai em comprar o passe e tem todas as 4 opções de compra. Os pacotes de RP para comprar as skins da Ari mais caras estão disponíveis. Até o momento, nenhum sinal de vendas fora dos pacotes no Brasil. Espero que liberem isso mais tarde, pois as 4 Chromas Ultimate de T1 dessas skins são exclusivas de um pacote de 60k de RP da Ari. O Passive of Legends tem 100 prêmios diferentes. Até onde eu entendi, as missões são divididas em 4 fases com 4 missões diferentes. Aqui está fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Pelo que os inscritos me falaram, as missões não completam no modo Copy vs IA. Não testei ainda esse farm, mas eu imagino que com uma semana ou menos, vai dar para farmar todos os prêmios desse passe chegando no marco 100. Belezinha? Opção boa do passe. Se você só for receber dinheiro mês que vem, é só farmar todas as 16 missões antes de quando esse evento vai acabar no dia 9 de julho. E aí você compra o passe só em julho e resgata os 100 prêmios que você já farmou. A Riot falou do novo evento nas notas de atualização do novo patch. Em resumo, estão dizendo que todo ano vai ter Hall of Legends e o primeiro será em 2024 pro Faker. O texto também explica que o passe Hall of Legends será temático do jogador como forma de mostrar toda a sua trajetória no League of Legends. O Rioter Medler no Reddit disse que o vídeo dev não mencionaria a polêmica da skin da Ari, pois a Riot não tinha analisado toda a repercussão ainda. Então, como faltava informação, por isso não podia aparecer naquele dev que falou que o CBL ia acabar para juntar com a LCS, mostrou coisa de Arkane e outros conteúdos. Por essa razão, a resposta da Riot a cerca da skin de R$ 1.400 ficou num post do Reddit. Há uma boa oportunidade para celebrar jogadores profissionais icônicos e ajudar a cobrir os custos dos esportes eletrônicos, que são financiados principalmente por uma mistura de patrocínios e vendas de cosméticos. Um evento dedicado com conteúdo personalizado é uma boa maneira de fazer isso e esta é uma boa oportunidade para tentar definir temas para nossos passos de evento e experiência geral de maneiras que nunca tentamos anteriormente. Devemos oferecer conteúdo em uma ampla gama de preços diferentes. Os jogadores que não querem ou não podem gastar nada ainda devem participar do evento. O passe do evento custa 1.950 RP, deve ser uma oferta básica realmente forte com muitas coisas para ele. E precisaremos de algumas skins dedicadas para o evento que buscarão uma combinação de novos recursos e exclusividade, com alguns jogadores se preocupando com uma dessas coisas, outros com ambas. Este é o momento em que acreditamos que devemos oferecer também versões realmente caras, semelhantes a edições de colecionador em outros contextos. São criados para uma parcela muito pequena do público que deseja esse tipo de preço em troca de muito mais exclusividade. Fazer isso quase certamente vai criar frustrações em pessoas que não estão interessadas nesse preço. Achamos que é algo necessário como parte do nosso trabalho para tornar os esportes eletrônicos financeiramente sustentáveis, como parte do nosso compromisso e investimento no cenário dos esportes eletrônicos do LoL a longo prazo. Essa resposta da Riot teve 1.100 dislikes da comunidade. Os jogadores estão revoltados, basicamente estão usando essa venda para sustentar os esportes e para completar estão comparando essa skin da Ari com edições de colecionador. Nem o boneco físico da Ari é tão caro. Não lerei tudo, vou deixar só a sugestão mais curtida sobre o que a Riot poderia fazer para comemorar o Hall of Legends. Tudo isso seria melhor do que botar uma skin de 1.400 reais que quase ninguém vai comprar na prática. E para completar, o Rioter Populazers foi bem infeliz nessa declaração que alcançou mais de 150 mil pessoas no Twitter afirmando As pessoas vão odiar os preços dos pacotes da Ari, mas confira a experiência de jogo grátis para o passe, procurando feedback sobre a experiência em si, os fatos do jogador, as memórias do faker, etc. Isso que seria então o importante e não as skins tão caras na prática. O comentário deu mais treta. Estão dizendo que ele falou boss e que os preços da Ari são culpa de filhos da Pê, também problema no YouTube, cortei. E por fim, dizem que acham que a Riot só olha os jogadores como carteiras de dinheiro ambulantes e não mais como seres humanos. Honestamente, preferia que a Riot falasse que essa skin da Ari era para ganhar muito dinheiro para a empresa e financiar a Arkane. Essa conversa de pagar os esportes com edição de colecionador ficou muito bizarro. E o que vocês acham dessa resposta oficial da Riot? Deixe aqui nos comentários o que você está achando de toda essa polêmica e de mais treta gerada por essa resposta oficial da Riot acerca da skin. Espero que esse vídeo tenha agradado vocês com esse novo conteúdo. Se puder, não esquece de curtir e se inscrever. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!